De novo de Volvo, encosta o louco, tô solto Na mente crazy do boudro, pra nós curtir Zoarra no camarote, casgato, só toque, selecionado Para o som desse mais garrafo, pra vibe continuar Jack Denus de mel, passaporte pra ir pro motel E ludo e falo que levo pro céu Na bola de meia, corte nas efeitas Mas eu sou cachorro, faço meu papel Pagnata da mente cruel, pós graduado em ostentação Bebi muita água, hoje só bebo uísque Moraco em barraco, hoje moro em mansão Sabe por que, Kelvin? Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana Dos que ostentam a fama sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Peso nos conteúdos, rasgador do sétimo mar Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana Dos que ostentam a fama sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Peso nos conteúdos, rasgador do sétimo mar Isso é patamar DJ 900 Camadraque, madraque na vó De novo devolvo, encosto louco, tô solto A mente quesito, volto pra nós curtir e zoar No camarote, casgata só chique, selecionada Garçom desse, mais garrafa pra vibe continuar Jack Daniel de mel, passaporte pra ir pro motel Iludo e falo que levo pro céu, na bola de meia Curti nas enfeita, mas eu sou cachorro e faço o meu papel Magnata da Médicoel, graduado na ostentação Bebe muita água, hoje só bebo whisky, morena em barraco Hoje moro em mansão Sabe por que Paulinho? Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana Dos que ostentam a fama sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Beijo nos conteúdos, rasgador dos sete mar Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana Dos que ostentam a fama sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Beijo nos conteúdos, rasgador dos sete mar Isso é patamar DJ 900 Camadraque, madraque na vó Tchau 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 Tchau